Música De 9 a 12 de setembro, foi organizado na URGS o simpósio Escola de Altos Estudos em Neurociências Brasil-Alemanha 2013. Esse evento internacional reuniu pesquisadores de institutos e universidades dos dois países e integrou as comemorações do ano Brasil-Alemanha. A ideia é trazer pesquisadores alemães de altíssimo nível na área de neurociência para discutir com a comunidade científica brasileira, principalmente com alunos de pós-graduação e pós-doutores, o avanço da neurociência no Brasil, na Alemanha e no mundo. A Escola de Altos Estudos é um programa importantíssimo da CAPES. Então a CAPES aloca um recurso anual para que a gente possa fazer grupos de ciência, grupos de pesquisa ou grupos de estudo no Brasil, possam trazer pesquisadores do mundo inteiro para discutir temas da relevância. Bom, eu acho que, em geral, é bom se os cientistas encontram e falam com os outros, e eu acho que, em particular, reuniões como essas, que são pequenas e onde você tem muito tempo para discutir coisas e onde você conhece colegas e tem tempo para pensar e também para gastar tempo juntos, isso é sempre uma boa forma de fornecer interações e geração de ideias. A gente troca com o pessoal que vem do estrangeiro, até com os nossos próprios colegas, a gente fica, às vezes, muito no nosso mundinho de laboratório, e aí, nesses momentos, a gente tem a oportunidade de trocar com os colegas e discutir ciência. Nós temos conferências formais, que duram mais ou menos uma hora, com mais uma hora, uma hora e meia de discussão, e depois temos contatos informais dos pesquisadores alemães discutindo com os estudantes brasileiros na área de neurociência. A escola de altos estudos em neurociências Brasil-Alemanha foi organizada pelo programa de pós-graduação Ciências Biológicas, Bioquímica. Em 2013, o programa completa 45 anos, ampliando suas pesquisas nas áreas de Biologia Celular, Bioquímica, Metabolismo, Nutrição e Neuroquímica. A capacidade que a URGS tem de dar apoio para a comunidade científica, no caso da bioquímica, e no caso da bioquímica na neurociência, estudo do cérebro, capaz de dar oportunidade de mostrar que aqui no Brasil se faz, na neurociência, como em outras áreas, mas na neurociência, se faz uma pesquisa de níveis internacionais reconhecida e valorizada por toda a comunidade científica do mundo inteiro. É um programa de pós-graduação nível 7 na CAPES, né? É um dos melhores programas de pós-graduação da nossa universidade, inclusive de bioquímica do Brasil. Acho que a bioquímica contribui muito para a parte de Ciências da Saúde da Universidade, e eu acho que quando a gente tem esse tipo de simpósio, né, contribui mais ainda, porque abre um leg para os PPGs, os outros PPGs, né, o pessoal que não é só da bioquímica. Acho que é bem importante esse tipo de iniciativa. A Universidade Federal do Rio do Sul tem vários grupos importantíssimos que estudam neurociência, inclusive do nosso departamento, o nosso programa, os nossos programas de pós-graduação. Então a gente conhece o que a comunidade científica alemã especificamente está fazendo, trazendo conhecimento científico internacional, e a comunidade científica alemã conhece o enorme trabalho de alta qualidade que os neurocientistas fazem aqui na URSS. Música